Imagine você ter sua casa invadida aí por bandidos armados e ficar, gente, com sua família toda sob a mira de ladrões. Foi o pesadelo que viveram moradores de Samambá, isso na última semana, e olha, até uma bebê de 10 meses foi ameaçada pelos vagabundos aí que queriam o quê? Uma caminhonete da família. Veja aí. Avô, essa é a palavra. Ter uma arma apontada para a cabeça o tempo inteiro, ele falando que ia atirar, colocando na minha testa, no meu ouvido, na minha nuca e falando que ia atirar, se o meu marido fizesse qualquer coisa, lembrar disso causa muito pânico. Ainda é difícil lembrar o que a família passou na última quarta-feira. Esta mulher e o esposo moram com as duas filhas em Samambaia Sul. Ela pensava que estavam seguros dentro da própria casa, mas, infelizmente, não era verdade. O empresário tinha acabado de deixar a filha de apenas três anos na creche. Quando entrou em casa, encostou a porta, mas não trancou. Subiu as escadas e aí, ao entrar na cozinha, passou pela esposa, que tomava café da manhã. Ainda pegou a filha de 10 meses que estava no chão e então seguiu em direção à janela para abri-la. Foi só quando chegou aqui que ele se deu conta que tinha sido seguido. O bandido já estava com a arma na cabeça da esposa e disse, não faz nada, senão eu atiro nela. Ele queria algo bem específico, a chave da caminhonete. O bandido queria que o empresário jogasse a chave para o comparsa que estaria embaixo, mas o comparsa não agiu como combinado. Foi então que o bandido decidiu arrastar a mulher com a arma mirada para a cabeça até embaixo para então pegar o carro e fugir. A hora que ele me arrastou a escada abaixo com a arma na minha cabeça, eu pensei, ele vai me levar, ele vai me colocar dentro do carro e vai me levar. E aí, para a glória de Deus, que eu creio que Deus me protegeu ali, quando ele me arrastou pela blusa, ao sair na porta, a minha blusa saiu, que eu fiquei nua. Ele olhou para mim, assustou e falou, dona, desculpa por ter tirado sua blusa. O empresário acredita que tenha sido seguido no trajeto para casa. Essa câmera de segurança de um prédio vizinho mostra que os suspeitos tiveram o auxílio de uma terceira pessoa. Pelas imagens, é possível ver que logo após a caminhonete passar, um carro branco para e os assaltantes descem. Um enredo já conhecido pelos moradores da cidade. Tanto Samambaia Sul, Samambaia Norte, há casos de roubo, assalto à mão armada, de veículos, motos. Por dia, até três a quatro veículos são roubados aqui em Samambaia. E isso nos traz uma preocupação. Em que mundo nós vivemos? Como nós vamos nos proteger desses bandidos? As imagens foram entregues à 32ª Delegacia de Polícia Civil em Samambaia, onde também foi registrado o boletim de ocorrência. O caso agora é investigado pelos policiais. Infelizmente, não tem como você ter um carro de mais de 100 mil e não ter seguro. A gente paga o seguro. Porém, quem entende de veículo nesse momento sabe que tabela FIP é um preço e preço de veículo hoje é outro. Está muito acima da tabela FIP. Então, de qualquer forma, o prejuízo é muito grande. A minha preocupação ali naquele momento ali, é o que eu vi, era só o rosto das minhas filhas. Nesse momento, você se torna assim, você está rendido àquela situação, né? Um indivíduo, um estranho entra na sua casa, ameaça o bem mais precioso que você tem, que é a família, né? Leva o que você conquistou, né? São bens materiais, são... O bem mais precioso foi preservado, que é a vida. Cara, eu me coloco no lugar desse cara, sabe? Deve ser uma sensação de impotência de você não poder fazer nada de dinheiro, não comprar nada. Por conta de sua filha, a sua mulher, está na mira de um bandido e você de mãos atadas. E a qualquer hora, sua filha pode ser morta, a qualquer hora, sua esposa pode ser morta e tudo aquilo que você construiu ir por água abaixo. Isso por conta de um caminhonete, que o bandido quer. Cara, pega o carro e vai embora, velho. Pega o carro e vai embora, mas não, o cara faz loucura e ela... Você viu? Não dá pra ver o rosto dela, mas o cabelo dela é muito grande. Eu fiquei aqui pensando, toda hora que ela falava, desse cara segurando o cabelo dela e puxando essa senhora. E essa senhora no desespero. Poxa, minha filha, eu não quero ir com esses caras. Eu indo com esses caras, eu posso morrer. Eu indo com esses caras, eu posso ser estuprada. É um negócio que não vai passar na cabeça dela. Não vai, não vai sair da cabeça dela. Memória, bicho, é igual cicatriz, macho. É igual cicatriz, vai estar lá, bichinho vai estar lá. Uma hora você vai lembrar dessa cicatriz, uma hora vai perturbar a sua cabeça com isso. Hoje, inclusive, eu duvido que ela está dormindo bem. Lá na frente, a cicatriz diminui. Lá na frente, a cicatriz diminui, mas hoje eu duvido que ela está dormindo bem por conta de vagabundos. O que ela falou aqui é sério também. Quando vocês forem comprar um carro, gente, avalie junto o seguro. Vai dar o preço, sabe? Vai dar para você comprar um carro com o seguro? Caso contrário, não faça isso, principalmente com caminhonete aqui dentro da cidade, tá bom?